O município de Altos, que faz parte da Grande Teresina, comemorou seus 93 anos de emancipação política. Tudo foi em grande estilo, com o hasteamento das bandeiras, missa em ação de graças e ainda o corte do bolo. A prefeita Patrícia Leal aproveitou para entregar à população de Altos algumas obras, como o calçamento do bairro Baixão dos Paivas. Dona Laudilina e seu José, há mais de 40 anos, esperavam pela melhoria das ruas e que agora foi solucionada. Inverno lama, no verão poeira. E agora melhorou? Maravilha. Dá para andar direitinho? Dá para andar maravilha, sair sem preocupação. Quando era lama era poeira e sempre a gente tinha aquela esperança, há 40 e poucos anos, a gente tinha aquela esperança de um dia melhorar. Ele estava prefeito, saía prefeito, só prometendo, prometendo, mas um dia aparece um que faz. Uma outra preocupação da Prefeitura de Altos foi quanto à segurança, que é um dever do Estado. 13 câmeras foram instaladas pela cidade, com imagens de alta definição que gravam e monitoram 24 horas. Foi firmado uma parceria com a Polícia Militar, que vai usar essa tecnologia como auxílio de trabalho. Já nos comprometemos em complementar, começamos com 15 câmeras cedidas pela Prefeitura, mas o nosso objetivo é procurar aumentar cada vez mais essa cobertura que será feita na cidade de Altos. A obra mais esperada pela população de Altos foi a reforma do Hospital da Cidade, que há mais de 20 anos sofria com uma estrutura antiga. Vamos celebrar um convênio com o governador Elton Dias para a compra de equipamentos. Então, em breve, o hospital está recebendo mais equipamentos. A ambulância já tem, nós recebemos uma ambulância zero para o Sambu. E também no governo Wilson Martins, eu também fui presenteada, além da reforma, com uma ambulância também. Então, nós estamos aqui hoje entregando a ambulância do Sambu Zero e o hospital. Nós conseguimos um convênio com a Prefeitura no valor de mais de 1,3 milhão de reais. E a Prefeita, com muita obstinação, com muito respeito ao dinheiro público, conseguiu construir o hospital agora inaugurado, equipado já no governo Elton Dias. Tudo isso nos dá a certeza dos compromissos da Prefeita Patrícia Leal com o município. O aniversário de autos é comemorado no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. Isso mesmo. A criançada também pôde comemorar e a alegria foi maior quando cada uma recebeu presentes e participou de brincadeiras. Eu estou muito feliz porque eu vou brincar com minha bola. Estou feliz porque estou ganhando meus presentes, né? Eu fico feliz porque chegar lá em casa eu posso brincar. Está muito divertido, né? É, meus amigos. Está bom demais que a gente teve um presente. Gostou do presente? Uhum. E agora vai brincar com as colegas, né? É. E agora vai brincar com as colegas.